Vamos falar de duas pesquisas que são muito importantes. Primeiro, a IPEC de ontem e a Poder Data de hoje. Lembrando sempre, as pesquisas erraram no sentido de não detectar o voto envergonhado em Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente vai começar aqui com a pesquisa IPEC, com os dados dela e depois eu vou mostrar também a Poder Data, que é a pesquisa que saiu hoje pela manhã, para justamente as pessoas entenderem direitinho o que está rolando. Os dados estão bem parecidos, mas vamos então mostrar a eles. O IPEC, que é o antigo Ibope, a gente vai mostrar aqui os dados todos certos para você entender. E sim, fique com o pé atrás nas pesquisas, mas entenda que ela detecta uma tendência. A pesquisa mapeou muito bem o voto em Lula e eu acredito que eles vão ajustar os critérios para entender o voto em Bolsonaro. IPEC, Lula tem 51% de votos no segundo turno e Bolsonaro tem 43%. Pesquisa foi feita entre segunda-feira e quarta-feira e tem a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Os votos válidos, o resultado foi 55% para Lula e 45% para Bolsonaro. Vamos então para as informações aqui. Pesquisa IPEC divulgada nesta quarta-feira, encomendada pela Globo aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 51% das intenções de voto no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro tem 43%. Esse é o primeiro levantamento do Instituto feito após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre segunda-feira e quarta-feira e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. É uma pesquisa presencial e, portanto, ela tem uma taxa de acerto maior do que as pesquisas por telefone. Mas a gente vai ver a poder data que é por telefone. Intenção de voto estimulada, votos totais. 51% para Lula, 43% para Bolsonaro. Brancos e nulos têm 4%. Não sabe ou não respondeu 2%. Lembrando que quem anula o voto ainda no primeiro turno foi 32 milhões de brasileiros. Então, é um percentual muito grande, praticamente mais da metade da votação do Bolsonaro no primeiro turno e quase a metade da votação do Lula. Então, esses aqui são os dados. 51% Lula, 43% Bolsonaro, 4% branco e nulo. Não sabe, não respondeu 2%. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 55% das intenções de voto e Bolsonaro tem 45%. Tem um infográfico logo abaixo. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os eleitores que se declararam indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Intenção de voto, vocês podem ver aí direitinho como está colocada. Na sondagem espontânea, na qual os entrevistados não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos, Lula aparece com 50% e Bolsonaro com 40% das intenções de voto espontânea. Foram realizadas 2 mil entrevistas entre segunda-feira e quarta-feira em 129 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número que está na tela. Nas simulações anteriores de segundo turno, em entrevista à Globo News concedida após a divulgação do levantamento desta quarta, a diretora do IPEC, Márcia Cavallari, afirmou é como a gente também sempre diz, é uma nova eleição, a gente não pode fazer uma comparação, por exemplo, com as simulações de segundo turno que foram feitas no período anterior à votação de primeiro turno, porque é uma nova situação em que o eleitor se reposiciona na simulação de segundo turno, divulgada pelo Instituto na véspera de votação no primeiro turno, Lula tinha 52% das intenções de voto e Bolsonaro tinha 37%. Então, o Bolsonaro sobe um pouquinho, mas é uma subida que condiz com o próprio voto do bolsonarista. Então, é essa a informação que a gente tem aqui da pesquisa IPEC, antigo Ibope, para todo mundo acompanhar. No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos, 48,4% e Bolsonaro 51,07 milhões, 43,2%, segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. O índice de rejeição dos candidatos, importante saber, com certeza votaria no Lula, 48%, poderia votar nele, 8%, não votaria nele de jeito nenhum, são 40%, não conhece o suficiente para opinar, 3%, não sabe ou não preferem opinar, 1%. Bolsonaro, com certeza votaria nele, 36%, poderia votar nele, 8%, não votaria nele de jeito nenhum, 50%, não conhece o suficiente para opinar, 4%, não sabe ou prefere não opinar, 4%. Mandem superchat, gente, que é bastante importante para a gente sustentar a live, essa análise de dados, façam as perguntas que vocês querem fazer sobre as pesquisas, para todo mundo acompanhar e realmente entender o que está acontecendo, muito importante o engajamento de vocês. A pesquisa IPEC apontou ainda o índice de rejeição de candidatos, a sondagem mostra que 50% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro e 40% não votariam de jeito nenhum em Lula. O levantamento anterior do Instituto, divulgado na véspera do primeiro turno, indicou que o atual presidente tinha 46% de rejeição e o petista tinha 38%. Isso foi no primeiro turno. Índice de aprovação do governo, avaliação atual, ruim, péssima, teve picos aí, de 45%, 47%, está em 42% a avaliação ruim, péssima do Bolsonaro. Ótima ou boa? Subiu para 35%. Lembrando, tivemos a redução dos combustíveis e do preço de alguns produtos como uma medida desesperada do Bolsonaro para conquistar votos. Regular se manteve estável aí, começou com 26% e está em 22%. A pesquisa IPEC também apontou os índices de avaliação do atual governo. A sondagem mostra que o presidente Bolsonaro tem 42% das avaliações negativas, ruim, péssimo, e 35% das avaliações positivas. Ótimo ou bom? Os que consideram a gestão regular são 22%. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, rapidão, enquanto eu leio as pesquisas para vocês, que é muito importante para a gente continuar acompanhando aqui. Espera só um pouquinho, estou ao vivo por aqui. Colocar aqui a folha democrata para todo mundo poder acompanhar, gente. Hoje a gente vai estender um pouquinho a live para a gente justamente abordar todas as informações. Falamos do chupetinha de miliciano, abordamos aí que foi recordista de votos, importante dizer, 1,4 milhão de votos para a gente ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Vamos ver aqui mais alguns comentários de vocês para vocês poderem também participar da nossa live, que é muito importante. Mandei superchats. Só tivemos um superchat até o momento, a gente precisa da ajuda de vocês. A folha democrata é sustentada pelos seus leitores. É muito importante que vocês nos ajudem financeiramente com R$5, com R$2, o que você puder contribuir, que é muito importante. O levantamento mais recente do Instituto, que aferiu a taxa de aprovação que foi divulgada em 26 de setembro, ele apontou que o presidente tinha 47% de avaliações negativas e 29% de avaliações positivas. Os que consideravam a gestão regular eram 22%. Regular não mudou, negativas caiu e avaliações positivas subiu. O IPEC também perguntou aos eleitores se eles aprovam ou não a administração de Bolsonaro. Ao contrário dos dados acima, esses permanecem instáveis. 40% aprovam e 55% desaprovam. Ou seja, gente, a gente tem uma extrema direita profunda dentro do Brasil e isso é importante para a gente não tomar susto na votação. Não é só o cara que veste verde e amarelo, não é só o cara que é fascista abertamente, que não liga de ser chamado disso. Existe voto envergonhado no bolsonarismo. Fala, Guilherme Gonçalves de Paiva. Ainda bem que cheguei a tempo. Espero que se Lula seja eleito logo, ainda bate uma preocupação. Esse cara é sujo. O Bolsonaro é muito sujo e é por isso que eu mostrei para vocês os vídeos no começo, gente. Peguem aqueles vídeos, compartilhem nas redes sociais, digam para os eleitores dele quem é o verdadeiro Bolsonaro. Agora é o momento da gente se engajar, agora é o momento da gente falar, agora é o momento da gente não deixar eles falarem. É um momento muito peculiar e muito importante para a gente virar votos e também abalar a aprovação e a desaprovação. Em relação ao levantamento do dia 26 de setembro, no entanto, Bolsonaro aparece cinco pontos abaixo da taxa de desaprovação e quatro pontos acima na taxa de aprovação. E a gente tem isso aqui. A desaprovação dele já chegou em 59%, 57% e a desaprovação está em 40%, mas enfim, já teve aí pontos mais baixos para todo mundo acompanhar. Perdão, gente. Índice de definição de voto. Quanto ao índice de definição de voto, a pesquisa IPEC aponta que 92% dos eleitores dizem estar totalmente decididos quanto a quem vão votar no segundo turno. Os que dizem que ainda podem mudar de opinião somam 8%. Índice dos que creem ou não na reeleição. O levantamento divulgado nesta quarta também indica que a maioria dos brasileiros, 56%, acreditam que Lula será eleito no segundo turno. Os que acreditam que Bolsonaro será reeleito são 34% e os que 10% não sabem ou não responderam. Entre os que avaliam de maneira negativa a gestão Bolsonaro, 30% acreditam que ele será reeleito. Nessa faixa de entrevistados, os que creem na vitória de Lula somam 91%. Então, é importante a gente ficar atento a tudo isso que está acontecendo para todo mundo ficar realmente por dentro, gente. Isso aqui é muito importante. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando, gente, que é muito importante aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha para justamente vocês nos acompanharem aqui. Deixa eu voltar aqui para a leitura da pesquisa que é muito importante. O levantamento divulgado nesta quarta indica que a maioria dos brasileiros, 56%, acreditam que Lula será eleito no segundo turno. Os que acreditam que Bolsonaro será reeleito são 34%, 56% versus 34% e 10% não sabem ou não responderam. Entre os que avaliam de maneira negativa a gestão Bolsonaro, 3% acreditam que ele será reeleito. Nessa faixa de entrevistados, os que creem na vitória de Lula somam 91%. A expectativa de vitória de Bolsonaro é maior entre as pessoas com renda familiar de mais de 5 salários mínimos, os ricos, 52%, evangélicos, 49%, moradores da região sul, 44%, e centro-oeste, 41%, e eleitores com ensino superior, 40%. Os que creem na vitória de Lula crescem entre os moradores da região nordeste, 71%, e pessoas com renda familiar até um salário mínimo, 66%. Jovens de 16 a 24 anos, 63%, e moradores de cidades com até 50 mil habitantes, 60%, e pretos e pardos, 60%. É essa situação que nós temos na pesquisa IPEC, gente. Vamos, então, para a próxima pesquisa aqui, que é muito importante. Como eu falei para vocês, como a gente começou mais tarde hoje, a gente vai estender a nossa live e a gente pede por favor para vocês, superchats, contribuições, ajudem com superchats.